Salve galera, hoje o Paranapuca está completando 7 aninhos de idade e a gente está aqui em festa na maior energia, na maior good vibes, com a banda 14 degraus, com o Cassio Wally, com o Jonathan Zanofre eu que de Android botar no som também, a gente, o Transcoco, FML, a banda Vida Livre só coisa boa aqui gente, na maior energia, good vibes nessa casa, que é cultura, que respira cultura que anseia cultura e que faz Igaraçu ser um lugar melhor de se viver, esse é o nosso entendo Eita quanto éito? 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 E fumo lento Um elo mal e consertoso De frioeiras que é plano a frio A chegar no porão do navio Eita quanto rito Eita quanto rito Ei, bacana, sem jeito Ei, quem se está sujeira Não é um nativo moleiro Não é um pálido sedoso De frioeiras que é plano a frio A chegar no porão do navio Brasil, Brasil E quem é que pisa descalço? E quem é que pisa descalço? Nos capos dessa Seis Maria Nas muitas léguas de terra Que o trabalho escravo fecundaria Mas quem é que pisa descalço? Nos capos dessa Seis Maria Nas mútuas das léguas de terra Que o trabalho escravo fecundaria E quem é que pisa descalço? E quem é que pisa descalço? Obrigado, valeu Essa aliança Que traga no peito O meu coração Às vezes pensa sobre a terra É mesmo incrível a terra Enquanto desenrola a fita do tempo A terra Ela mesma se coloca pra dormir Ela mesma se acorda A vida é seu canto Cantar Cantar é a sua função Deus A simples metáfora Do seu lugar A sua imaginação Será mesmo o contrário E o meu coração Que é jovem É o meu coração E o meu coração cai Amém. 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 Aconteceu bem, caixão da minha a qualquer macer o todo pode desandar Ficando só o que já aconteceu comigo Tem coisa que se aprende sem nem pra dizer não Tem aqui buscar numa relação Aquele lance de compartilhar O que se dá, me dá atenção É por isso que eu insisto Eu insisto só por isso E me perdo a animar Ah, quando o tempo faz Eu não vejo a dor Eu não sinto a dor Ah, se acaso eu Eu não vejo a dor Eu não vejo a dor Ah, se acaso eu não vou me ouvir Eu não vejo a dor 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 Eu não sinto a dor Eu não vejo 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 a dor Devido às compras o aluguel Contra um risco de mal réu Pra quando tu for cozinhar As ruas juntas enxutar Mas se você quiser o meu amor Lhe dou carinho, lhe dou chameiro Devido às compras o aluguel Contra um risco de mal réu Pra quando tu for cozinhar Nós duas juntas enxutar Nós duas juntas enxutar Nós duas juntas enxutar Pra quando tu for cozinhar Nós duas juntas enxutar Me deixou As pessoas Todas loucas Entre séculos e dobro Me deixou Se para o seu aluguel Se para o seu aluguel Me deixou Por quando elas é que os riscos de mal E a floresta As ruas juntas enxutar E os olhos da pernação Sobreviver a devastação E me recebeu E me recebeu Que deram a paz Fazer o esboque Certo é tudo de paz Paz! 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 Só assim pode continuar Depois de eu Sem água, sem água E agora também sem amigos Não está só Nem um encontro em um corpo Se não tem amigos Meio e no outro As redes sociais E ainda mais O destaque O destaque E ainda mais Nos olhos da população Que sobreviveram a devastação E percebeu que eu não me faz Fazer os poderes Sementos de paz 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 De madrugada eu saio na rua Olho os sinais pra poder te ver De madrugada eu saio na rua E fico de nossa história morrer De madrugada eu saio na rua Na madrugada eu tenho que correr de mim É o meu 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 De madrugada eu saio na rua, na madrugada pra sobreviver De madrugada eu saio na rua, ódio soldados pra poder te ver De madrugada eu saio na rua, nossa história morreria De madrugada eu saio na rua, na madrugada eu tenho que morrer de mim O meu brilho, o meu brilho, o meu brilho De mim, o meu brilho De mim, o meu brilho De madrugada eu saio na rua, nossa história morreria De madrugada eu saio na rua, nossa história morreria De madrugada eu saio na rua, nossa história morreria De madrugada eu saio na rua, nossa história morreria Música 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 E agora eu quero ver Se o Bill mandou dizer E agora eu quero ver Se o Bill mandou dizer E agora eu quero ver Pisa no chão 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 Pisa no chão